É lembrar disso aqui, tá? A próxima dica que eu quero te dar é, leia imaginativamente. Leia imaginativamente. Nós precisamos usar a nossa imaginação quando estivermos lendo as Sagradas Escrituras. Porque, como eu já disse, a Bíblia foi escrita num progresso da história da humanidade. Deus foi usando homens que tinham seus sentimentos, tinham suas emoções, tinham suas volições. E esses homens foram participando do momento em que as Escrituras foram sendo compostas. E é óbvio que essas emoções, é óbvio que tudo isso faz parte do texto. Por isso nós precisamos nos colocar no lugar do autor. Ler imaginando, leia da perspectiva de um narrador. Já viu um narrador como ele faz? Ele tenta te transportar para aquela história, como se você estivesse vivendo naqueles dias. É isso que o narrador faz. Então leia a Bíblia como narrador. Leia a Bíblia dessa perspectiva e você vai conseguir usar a sua mente, a sua imaginação. E certamente você vai entender melhor. Está lendo o texto lá da ceia, em 1 Coríntios capítulo 11? Se sinta um participante daquele momento, naquela festa. Se sinta um daqueles que estavam ali. Se sinta como um daqueles que observavam os problemas que havia ali em Coríntios. Alguém delatou os problemas. Imagine se fosse você. Comece a observar todos esses problemas. Entra na cena. Entra lá naquele dia. Não se esqueça jamais. Deus deu a sua palavra dentro da história da humanidade. Deus foi se revelando progressivamente. Deus não chegou no Jardim do Éden e está aqui Adão. A Bíblia, esse livro, está tudo aqui que você precisa. Deus foi gradativamente dando a sua revelação à medida em que a história foi se desenrolando. Então a Bíblia está dentro da história. Então leia a Bíblia com a sua imaginação. Lembra quando Deus se revelou a Abraão e ele estava lá prestes a sacrificar o seu filho? Você já se colocou no lugar de Abraão? Você queria um filho tanto, Deus te promete e lá vem o seu filho. Aí de repente você está no auge da sua alegria com o seu filho. Aí Deus fala, agora vai lá sacrificá-lo. Consegue pensar na emoção de Abraão nesse instante? Naquilo que Deus estava pedindo a ele? Ele lá, indo lá, obedecendo a Deus. Parece que Abraão foi assim. A gente lê a história, parece uma história mecânica. Mas é uma história envolvida com emoções. Você que é pai, imagine se isso acontecesse com você. Então se coloque, imagine-se no lugar. Isso faz toda a diferença. Se coloca no lugar de Davi. Lembra Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta Natan? Ele havia matado o marido de Betseba e Natan chega para confrontá-lo com aquela historinha. Imagine-se no lugar de Davi. O que passou na mente dele? Ele teve que lembrar de tudo aquilo que ele fez, de toda aquela história tenebrosa. Imagine-se no lugar dele. Imagine-se escrevendo o Salmo 51, que foi o Salmo que ele escreveu depois desse momento trágico. Olhe as palavras do Salmo 51 dessa perspectiva. De um coração quebrantado, de um coração moído, de um coração que foi fortemente exortado pelo Senhor. Então leia imaginativamente. Não leia como você lê um jornal, um gibi. Leia tentando entrar na mente dos seus autores. Lembra de Pedro, quando ele negou o nosso Senhor Jesus? Ah, eu já me coloquei no lugar de Pedro algumas vezes. E olha, deve ser terrível você estar naquela situação em que você falou, eu não vou negar o Senhor. Esses aqui até podem negar, mas eu não. Aí de repente você nega o Senhor conforme ele tinha dito, depois que o Galo cantou duas vezes. Depois que o Galo cantou duas vezes, ele nega o nosso Senhor Jesus. E de repente, agora Pedro cai em si. Eu neguei o Senhor Jesus. Imagine Pedro andando na praia lá, e de repente chega Jesus para ele, tu me amas? E faz ainda a pergunta três vezes, que é para pegar a ferida de Pedro. Imagine Pedro respondendo ao Senhor Jesus naquele momento. Como você responderia? Se hoje o Senhor chegasse diante de você e falasse com você, lembra seu pecado de ontem à noite que você cometeu contra mim? Como é que você se sentiria? Então se coloque no lugar de Pedro. Ele havia negado o Senhor Jesus de forma terrível. E ele estava num momento muito amargurado da vida dele ali. Então se coloque no lugar dele. Leia a Bíblia com a sua imaginação. A Bíblia com a sua imaginação.